Ei gente aqui é o Marco Nunes e o Jean Clever Vou fazer uma música pra vocês aí, espero que vocês gostem Eu quis voar além do sol Quis encostar as mãos no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar mas não achei Terra firme pra pisar E assim fiquei sem direção Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça ainda muda Já tem alguém pra te cuidar Que não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porque Troquei seu amor por nada O que fazer se eu choro sem te esquecer Com a solidão tanto risada Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça Nada que eu faça irá mudar O que fazer se eu choro sem te esquecer O que fazer se eu choro sem te esquecer O que fazer se eu choro sem te esquecer O que fazer se eu choro sem te esquecer Com a solidão tanto risada O que fazer se eu choro sem te esquecer